Resolvi fazer, depois de muito tempo, a cerca-viva com as buganvilhas. Fiz aqui toda a fachada da chacra vai ser buganvilha. Assim, se for analisar as cores, vai começar com o vinho, do vinho vai para o rosa, salmão, rosa bebê, laranja, amarelo, vermelho, enfim, eu já não lembro mais todas as cores, mas mais ou menos para cá. Tem uma variegata aqui, que é a branca, que vai ficar bem no começo do portão e continua aqui, aqui também, rapaz, deu trabalho, mas foi gratificante. Em breve não vai ficar assim, foi o primeiro passo, fiz covas de 60 cm, coloquei adubo bovino lá embaixo, cobrir com terra vegetal, depois coloquei uma outra terra por cima. Acredito que vai ficar beleza. E aqui ainda, meu recanto primavera aqui, beleza? Abraço mar, abraço a todos do canal Buganvilha Brasileira aí.